Seguindo aqui com a série de medos pra você que tá travado aí, não tá tendo coragem de se libertar da CLT, de demissão, de emitir o seu chefe pra seguir um projeto mais conectado com o seu propósito, com o que você acredita, pra te dar uma qualidade de vida maior. Segura esse medo aqui porque eu sei que tá rolando, pode ser que rola com você, que é o medo de impactar o relacionamento, de você perder o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, é porque ele não entende ou não te apoia na sua decisão. E isso é muito importante, porque, primeiro, qualquer decisão de mudança de carreira, transição de carreira, isso tem um grande impacto no curto prazo na dinâmica da família, né? Por isso aí você tem filhos, tem riscos financeiros, tem riscos emocionais, e isso tudo precisa ser muito bem alinhado. E antes mesmo do alinhamento com o cônjuge, é muito importante você ter uma clareza transparente desses valores e do que que é mais importante pra você. E não o que que é mais importante em termos de valores nos olhos da sociedade. Ah, a família tem que vir em primeiro lugar, amor, meus filhos. Beleza, isso todo mundo sabe. Agora, pra você, real. Caralho, quase o radar aqui. Não, mas... Deu tudo certo que estou muito concentrado aqui e de boas. Dirigindo bem devagarzinho. Mas, enfim, é muito importante você ser sincero com você, tá? E por que isso? Porque senão você vai começar a criar uma argumentação na sua cabeça, uma argumentação interna, que não é baseada na verdade. E isso não dura, porque chega um momento que você vai precisar tomar decisões. E as decisões, quando elas são alinhadas com os nossos valores, elas tendem a trazer um resultado mais alinhado com o que te faz feliz. Se você fica tomando decisão só pra agradar os outros, ou pra aparecer bem na fita da sociedade, tá fudido, vai ser sempre independente do aplauso externo. Isso não é sustentável. Então, a primeira coisa é olhar pros seus valores e entender qual é o papel da família, qual é o papel do relacionamento, qual é o papel dos seus filhos, qual é o papel da sua liberdade, qual é o papel de fazer o que você gosta da realização profissional. Entender qual é o papel disso tudo e a ordem de prioridade. O que vem antes do quê? Porque isso vai guiar de uma maneira mais sustentável as suas decisões, tá? Porque você precisa tomar decisões mais alinhadas possíveis com essa ordem de valores. Segundo ponto é que você precisa conversar, alinhar, expor pro seu parceiro ou parceira o que que tá acontecendo na sua vida e os seus planos. Porque muitas pessoas acabam guardando isso, internalizando e só esperando o momento da explosão, da bomba estourar, que é um burnout, que é uma doença, que é uma discussão, e, porra, vai falar no fogo da paixão, da raiva. Porra, eu tô aprendo mal disso tudo por causa de você! Sabe? Essas porras nunca funcionam. Porque quando a gente fala movido pela raiva, pelo fogo, pela paixão, a gente costuma falar merda e se arrepende. Então, traga isso de uma maneira mais sustentável, uma conversa aberta. Faça planos de alinhamento de três, seis, um ano, cinco anos dentro de casa. Porque assim você vai discutir sobre o que vocês querem conquistar juntos, qual vai ser o papel de cada um, você vai sentir se os sonhos estão alinhados, se tá criando um contexto de apoio mútuo ou não. Porque não tem nada pior do que você construir uma vida com alguém, você pensando numa direção, a pessoa pensando na outra, você vivendo uma vida meio que, assim, morna ali, que não vai nem pro lado nem pro outro, os dois são infelizes, e você cria uma família nesse contexto e só vai replicando mediocridade de potencial, sabe? Ninguém atinge o potencial que cada um tem. Isso é muito ruim, isso é muito limitador. Então, conversa constante pode ajudar a minimizar esses riscos possíveis, tá? E lembrar que, às vezes, o quanto antes de ter uma conversa séria dessa, pode te fazer economizar anos ao lado de uma pessoa errada, e vice-versa. Porque se você não tá feliz agora, se você não tá feliz com os planos que vocês estão projetando juntos, pô, quanto antes você encontrar uma pessoa que esteja mais alinhada com você, melhor. E, às vezes, você fica com medo, achando que... Ah, não, mas fica muito dependente do relacionamento, achando que é o único relacionamento. Cara, não. Você pode encontrar pessoas muito alinhadas. Isso foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida quando encontrei a Thaísa. Porque era uma pessoa que, desde o início, a gente conversou muito sobre planos, sobre valores, sobre o que era importante pra gente. A gente adorava ter as nossas sessões de planejamento de vida. Onde a gente falava de vários aspectos, desde aspectos profissionais, viagens, filhos. Desde o início, a gente decidiu o nome dos nossos filhos. Mas a bonitinha tá aqui do lado. Tá aqui do latinho. A gente sabia que os nossos filhos... Pô, a gente vai ter o Dimitri, vai ser um ruivinho, branquinho, sarado, boa pinta, né? Maravilhoso. Depois vai ver a Pietra. Depois vai ver a Pietra. Comportadinha, lindinha, maravilhosa, lourinha, branquinha. Depois a gente vai adotar. Então, a gente tem as coisas. Vai acontecer isso? Não sei, mas a gente conversa, a gente alinha, a gente traz muita luz pro que é importante. A gente tem algumas outras discussões. E a gente continua alinhando sobre quando que a gente vai começar a tentar ter filhos. Mas é o mais importante que a gente vai conversando. Ah, mas vocês são um casal tão perfeito e nos escutem nunca e vocês não têm problema nenhum. Pelo contrário. Ontem mesmo rolou tiro porrada e bomba. Mas a gente tá medindo a nossa capacidade, assim, a qualidade do nosso relacionamento com em quanto tempo a gente volta a sorrir depois de uma discussão. E isso a gente tem melhorado. Mas voltando, esse medo de ter um impacto, de perder um ente querido, de você perder o seu relacionamento pra uma decisão de carreira, de sair, pedir demissão e tal, isso vai ter impacto financeiro dentro de casa, isso vai ter impacto emocional, isso vai ter vários impactos. Por isso que devem ser conversados, antecipados. Você deve trazer isso tudo com transparência. Você deve entender que, pô, se você não receber apoio naquele momento, talvez não seja um bom parceiro. Quanto antes você descobrir isso, melhor. Ou talvez seja aquela descoberta que você nem fazia ideia do apoio que você ia receber do seu parceiro ou da sua parceira nesse momento. Porque ele não sabia que você tava tão infeliz ou com esses planos todos. E agora vocês podem reprogramar uma série de decisões na vida. Então é nada melhor do que uma comunicação com amor. de forma bem sincera. Não tenha medo. Lembre-se que tudo é temporário também, então não se apegue muito. Ah, pra sempre vai ser assim. Não tem pra sempre, né? Tudo vai se renovar, o seu relacionamento vai se renovar, você vai ter vários ciclos dentro do seu próprio relacionamento. Talvez você tenha novos relacionamentos, que às vezes não esteja de acordo com o que é mais importante pra você. Mas a vida é cíclica. Então é isso, fez sentido? Manda aí pra uma galera que tá nessa pegada, nessas dúvidas, né? No impacto que pode ser uma decisão dessa no relacionamento. Acho que pode plantar uma sementinha boa. Se precisar de ajuda, eu não sou coach de relacionamento. Porém, posso te ajudar aí a desenhar melhor esse plano de transição. Dá pra você conseguir demitir seu chefe com mais segurança. Sem jogar tudo pro outro, um dia pro outro, fuder com a tua vida. Isso daí pode ser feito de maneira planejada, pensada, antecipada. Pra você ter um estilo de vida pés descalços. Muito mais liberdade, muito mais qualidade. Se curtiu, dê o seu like. Comenta aí embaixo. Dúvidas, comentários, sempre leio. Manda isso pra uma galera aí nos grupos do WhatsApp. Manda individualmente pra galera. E se precisar de ajuda, conta comigo. Tem um monte de formato na descrição que você pode se identificar, beleza? Seguimos.